Quase um mês do lançamento de Cyberpunk 2077, pois é pessoal, o tempo tá passando muito rápido E a gente sabe que o jogo saiu recheado de problemas, com vários erros, com vários bugs Então era normal que a gente começasse a encontrar algumas coisas Porém, especialmente nessa semana pessoal, um usuário do Reddit acabou encontrando uma área secreta dentro do jogo Pois é galera, vou mostrar pra vocês certinho isso aqui, esse post fez muito sucesso no Reddit, acabou repercutindo bastante Porque a gente vê que isso aqui pode ser um indicativo muito grande de duas coisas Ou vai ser uma DLC que vai chegar a essa área, vai estar junto de uma expansão Ou de fato o game saiu incompleto, porque ele saiu incompleto a gente sabe já que o jogo saiu com muitos problemas Mas talvez né, pode ser mais um indicativo na verdade desses problemas que Cyberpunk veio sofrendo do jogo ter saído incompleto E bom pessoal, essa área que ele encontrou é um monotrilho, você vê no vídeo, vou deixar o vídeo passando pra vocês Que ele sobe nesse monotrilho, ele consegue andar normalmente nesse monotrilho ali por Night City Inclusive você consegue ter imagens de cima e ver certinho Só que o que mais chama a atenção é que andando por esse monotrilho, ele gravou somente um trecho, mas isso vai muito além Tem várias áreas que você consegue interagir e entrar dentro do galpão, entrar dentro de um prédio e coisas do tipo Então vocês podem estar se perguntando, pô Colute, pode ser um bug ou coisa do tipo E não pessoal, isso aqui não é um bug do jogo, tá? Igual The Witcher 3 por exemplo, que tem vários bugs nesse sentido Que você entra num castelo e depois você consegue sair dele E você sai numa área que não tem física O jogo buga, você cai ali numa parte que simplesmente não acontece nada Aqui não pessoal, a gente vê que a gente consegue interagir com esse prédio Você consegue abrir a porta e ao entrar nela você nota que tinha ali um espaço sendo construído E você olha pra cima, quando você vê a imagem, aí sim fica tudo bugado e tal Mas até a hora que você entra naquele prédio, tá tudo normal, como se fosse um prédio explorável de Night City Então pessoal, isso aqui a gente vê que é uma área que com certeza eles trabalharam Porque tem física, tem tudo normal dentro dali, daquele recipiente Só que chega uma hora que ali as coisas bugam Então fica aquela dúvida Será que é uma área que vai ser utilizada na expansão, né? Eles podem estar trabalhando já nas expansões A gente sabe disso Por mais que eles precisam arrumar o jogo o quanto antes nos consoles principalmente Mas pode ser sim uma área da expansão Ou também pode indicar que foi uma coisa que foi abandonada no meio do desenvolvimento Eles estavam trabalhando em cima disso E o jogo simplesmente ali, eles tiveram que tirar e tal Porém não removeram isso do arquivo final do jogo Isso aqui pessoal, me lembra e me traz uma sensação que eu tive com Final Fantasy XV Pra quem acompanhava o canal na época Eu cobri o canal aqui, aliás, cobri o jogo aqui no canal Eu trouxe vários vídeos de Final Fantasy XV E a gente passou pela mesma coisa Foi um game que também saiu incompleto, né? Depois saíram as DLCs e tal, pra arrumar tudo certinho Só que dentro de Final Fantasy XV Você encontrava muitas áreas Mas assim pessoal, muitas áreas mesmo Que você conseguia entrar, né? Através de bugs E aquela área tinha uma física Aquela área tinha ali Não tinha inimigos, não tinha monstros Mas tinha tudo, né? Até casas construídas Que eram o que? Eram coisas que foram cortadas da versão final do jogo E a gente viu, né? O desenvolvimento conturbado que teve o Final Fantasy XV Então, a gente vê que era um game que também tinha um potencial muito grande E você via muito Pessoal, eram muitas áreas Muitas mesmo assim De você poder explorar E não tinha nada pra fazer Então com Cyberpunk Pode ser que esteja acontecendo a mesma coisa Acho que agora as pessoas vão começar a encontrar Vários e várias áreas secretas e coisas do tipo Mas eu confesso pessoal Que eu fiquei muito curioso Curioso mesmo Porque assim Se é uma coisa que a gente vê Que foi cortada da versão final do jogo E eles não removeram É uma coisa de um indicativo muito grave, né? De você ver que o jogo realmente teve muitos e muitos problemas De desenvolvimento E isso faz com que A gente tenha o resultado que o jogo teve Esse resultado catastrófico E como eu falei pessoal Não é somente essa área, né? O vídeo ali mostra somente uma área Mas você lendo o post Tem várias outras áreas secretas Que você começa a encontrar Dentro do jogo E é uma pena Porque muitas vezes Os desenvolvedores Eles tinham pensado, né? Uma coisa Pra trabalhar em cima do jogo Querendo fazer Algo x, y Só que pelo tempo Pelo prazo Eles não conseguiram E isso tem que se acabar Acaba sendo cortado Da versão final Então a gente viu já Todos os problemas Que o jogo vem sofrendo Cyberpunk é um game Que ainda pessoal Estamos em 2021 já, hein? O jogo não está disponível na PSN Ele foi removido E até agora não voltou E assim A Sony já avisou Só vai voltar Quando o jogo for corrigido Então é uma situação Muito delicada Muito complicada E você vê essas coisas Que vão saindo Isso pega, né? É uma repercussão muito negativa Como eu falei Esse assunto da área secreta No Reddit principalmente Tá tendo uma repercussão muito grande As pessoas estão realmente bem bravas Porque eram coisas Que a gente também esperava Ver na versão final do game Que não tem E aí você vê que isso Tá na versão final do jogo Mas não tá Porque foi cortado O pessoal acaba Claro se sentindo lesado Enfim Acaba aí Ficando de certa forma revoltado Então assim É uma coisa difícil Pessoal É difícil Eu espero muito Que a CD consiga O mais rápido possível Arrumar tudo isso E deixar o jogo aí Rodando bem Nos consoles base Principalmente Que é uma coisa Que eles não estão conseguindo fazer Aparentemente Porque já estamos agora em janeiro E não rodou Não tá rodando muito bem ainda O jogo não voltou Pra PSN Que pra mim É uma coisa Que é inimaginável Quando que você viu um jogo Que foi removido Da PSN Assim De memória pessoal Eu não lembro Nem o nome As Sky Que foi um caos E teve vários problemas E polêmicas O jogo não foi removido Cyberpunk foi Então A CD Tem que correr contra o tempo Tem que arrumar o jogo E tem que trazer explicações E tem que trazer respostas Sobre tudo isso É um game que sim A gente viu que ele saiu incompleto Não teve jeito Não tem outro caminho Não tem mais como a gente falar Que o jogo não saiu incompleto Porque é muito nítido Além dos problemas técnicos Da coisa De você ver que o jogo Ele tem problema Pra rodar nos consoles Ele tem problema Pra rodar no PC A gente começa a encontrar Áreas Que foram Largadas Dentro do game Eles simplesmente Porque não foram terminadas E é uma coisa Que fica também Aquele sentimento De falar Olha E se eles tivessem mais tempo Eu sei que vai vir pessoa A falar Poco Lute Teve 7 anos Não galera O desenvolvimento de Cyberpunk Ele começou de fato Em 2016 Foram 4 anos De desenvolvimento É claro que o básico Começou lá em 2013 2014 Com questão de Fazer umas histórias Pessoal trabalhando ali Algumas quests Aquela coisa mais básica Mas ali Na hora de pegar mesmo No batente De fazer as coisas Foi a partir de 2016 Então Quando você vê pessoas Falando Não Porque o jogo Tá em desenvolvimento Há 8 anos O jogo Teve tanto tempo Não pessoal Isso é mentira O jogo não ficou 8 anos De desenvolvimento CD trabalhou em The Witcher 3 Trabalhou nas expansões Hearts of Stone Blood and Wine Pra depois Começar a focar Em Cyberpunk Então talvez Pessoal 4 anos Não tenha sido suficiente Não foi o tempo Necessário Que os desenvolvedores Precisavam pra trabalhar Só que muitas vezes A gente sabe como é que Funcionam Empresas grandes Que tem acionistas Que tem dinheiro Sendo envolvido Porque aquelas pessoas Pagaram por ações E tão colocando dinheiro Na empresa Pra desenvolver o game E o jogo não sai Não tem um retorno financeiro E isso vira uma bola de neve Vira um ciclo Que a gente viu Que aconteceu Inclusive com o game Na minha opinião Uma situação muito delicada Cyberpunk 2077 Vem passando Então começam a sair Essas coisas De encontrar A área secreta Coisa inacabada Aqui e ali Isso vai repercutindo Cada vez mais negativamente E SD Fica nessa Nessa areia movediça Que vai ali Cada vez mais Sendo puxada pra baixo Então eles precisam Fazer alguma coisa Tem que trazer Essa atualização logo A gente tem que ver também Se essas áreas Serão áreas usadas Em expansões Ou DLC Que vai vir E tal Alguma missão Eu acho difícil Pessoal Aparentemente Eu acho difícil Porque quando a gente Encontra esse tipo de área É porque Aquilo foi largado mesmo Ali Ponto final Foi deixado Ali dentro da versão Final do jogo Por mais que não Será utilizado Como eu falei Final Fantasy XV Tem muitas áreas dessas Várias Várias E é uma coisa chata De você encontrar De você ver a área ali Você consegue acessar Através de um bug De alguma coisa Mas não tem nada Pra você explorar Sabe Remove do jogo Então Sei lá Então é complicado Vamos ver aqui Quais serão os próximos passos Em relação a Cyberpunk 2077 A CD prometeu Uma grande atualização Agora em janeiro E outra em fevereiro Então deve estar chegando Espero que essa de janeiro Chegue já logo Pra consertar algumas coisas Em fevereiro Eles conseguem deixar o jogo Rodando aí 100% Afinal pessoal O game tem que voltar Pra PSN Importante lembrar isso Mas no geral É isso pessoal Espero que vocês Tenham entendido Comenta aí a opinião De vocês O que vocês acham Acham que isso aqui Pode ser um bug Que talvez Uma área foi abandonada Ou pode ser uma área Que vai ser explorável Na próxima DLC Numa expansão Qual é a opinião De vocês O que vocês acham Sobre tudo isso Comenta aí Que eu tô curioso No mais é isso pessoal Vou ficando por aqui Um forte abraço Pra todo mundo Vejo vocês no próximo vídeo Valeu Falou E sia E sia